Eu queria chamar a atenção de vocês, estou aí lendo o nosso amigo, que eu vou começar a chamar ele de Klaus Schwab, o nome dele é Klaus, mas eu vou chamar ele de Klaus Schwab, porque esse livro está me incomodando. Ele vem com um papinho que é o seguinte, que nós estamos vivendo uma encruzilhada, a sociedade está vivendo uma encruzilhada, ele é do Fórum Mundial Econômico, ele foi um dos fundadores e eles vão cuidar da gente. Esse fórum é um fórum muito importante, a sociedade está ameaçada e a gente tem que estar muito preocupado e precisa deles para eles não deixar que a sociedade se robotize. Então ele diz, olha, existe agora um risco muito grande de robotização e aí a gente sabe, a gente pode viver uma desumanidade, essas tecnologias podem trazer uma desumanidade muito grande para a gente e a gente sabe o caminho, a gente sabe o melhor caminho, pode ficar tranquilo que nós vamos tomar conta de vocês. E aí eu fico tão feliz, tão contente que tem esse pessoal tomando conta, sabe? E aí ele vai criar todo um conceito, quer dizer, tem todo um problema político desses organismos internacionais que querem controlar o mundo e esse livro é influenciado por isso, ele é um cara que está jogando essa discussão. E aí eu acho que é uma discussão super pertinente para a gente, porque ele introduz uma discussão que é a possibilidade de uma tecnologia ser desumana. Aí ele fala assim, as tecnologias serão, a gente tem que tomar cuidado, porque ou vai ser uma tecnologia para a humanidade ou para a desumanidade. Como se existisse a possibilidade de uma tecnologia fora do ser humano. Como se fosse, e até a ideia é assim, o ser humano vive numa casinha e as tecnologias são feitas no canil. E alguns cachorros daquele canil, tem que tomar cuidado que eles mordem, sabe? Não é uma tecnoespécie. Então se é tecnologia, é humana. Não tem como uma tecnologia ser desumana. E aí eu fiquei pensando no debate que aconteceu quando surgiu a energia nuclear e a possibilidade das bombas atômicas, que as pessoas também estavam dizendo sobre isso. Imagina bombas atômicas e você dizer, as bombas atômicas são desumanas. Elas são humanas. E aí imagina quantos caos Schwab naquela época não vieram dizer que a sociedade, que a energia nuclear era desumana, que ia ter uma destruição em massa, etc. E as coisas todas acabaram se incorporando. A mesma coisa o avião. O avião surgiu, etc, etc. Tem aí depois o uso do avião para a guerra. Dizem até que o Santos Dumont se suicidou por causa disso. Que de repente influenciado por isso. Então o avião foi usado para a guerra. E foi usado para as torres gêmeas. Tudo isso são usos tecnológicos humanos. Não tem nada de desumano aí. O que a sociedade faz é civilizar, limitar o uso dessas tecnologias para que elas possam conviver na sociedade. Então essa ideia da desumanidade, da encruzilhada, em que a gente vive uma encruzilhada, é um livro que tem muito a ver com o que eu disse ontem, que é a questão do coletivismo e da justificativa dos órgãos internacionais para que o mundo seja regulado e que tenham pessoas que são pessoas sábias, que sabem o que está acontecendo e que vão tomar conta da gente. É um pouco essa linha. E aí eles precisam de colocar dois polos, uma encruzilhada, e aí pegaram as tecnologias e criaram uma espécie de tecnologia ideológica, sabe? Que a tecnologia tem uma ideologia que pode nos levar para a desumanização. Mesmo a robótica, mesmo a inteligência artificial também será civilizada, né? Porque é assim que a gente faz, sempre fez e sempre fará. O que vocês dizem?